DJ Tenebroso Deixem tocar a música Novinha fica de 4 que hoje eu vou te culpir Fica de 4 toma lipica, fica de lado toma lipica Fica de frente toma lipica, toma lipica, toma lipica Fica de 4 toma lipica, fica de lado toma lipica Fica de frente toma lipica Toma lipica, toma lipica, toma lipica Toma lipica, toma lipica, toma lipica Novinha fica de 4 que hoje eu vou te culpir Novinha fica de 4 que hoje eu vou te culpir Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!